Música Lançamento que o Davi vai fazer! Grigou! Gol! Centravante Davi! Olha o Davi, chegou por ali, fez o domínio, bateu o gol! Gol! O gol independente! Davi, Davi! Música O Davi faz uma parede muito boa ali, né? Levou o zagueiro, invadiu a grandeira, tocou por baixo! Gol! Davi faz o quarto gol! Música Davi domina, na grande área, vai pra cima, faz a pinta, bateu pro gol! Gol! Vale Rio Branco! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.